Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão de Santo Stanislau Kostika, padroeiro dos noviços, santo do dia 13 de novembro. Vamos conhecer a história e a oração? Stanislau Kostika nasceu no dia 28 de outubro de 1550, numa família polonesa nobre e poderosa. O santo viveu até os 13 anos na casa dos pais. Aos 14, foi estudar no seminário dos padres jesuítas em Viena, com o irmão mais velho e o tutor. No entanto, o seminário foi fechado pelo imperador Maximiliano, e todos os estudantes foram abrigados no castelo de um príncipe protestante. O lugar tinha festas, jogos e prazeres mundanos, mas essa vida não combinava com Stanislau, pois ele procurava uma vida de virtudes e oração. O irmão e tutor de Stanislau se agradou daquela vida e começou a pedir sua participação naquelas atividades. Para completar, o príncipe protestante também impediu os católicos de irem à missa. O jovem era ainda ridicularizado pelos colegas que zombavam de sua escolha pela vida religiosa. A luta contra o ambiente no qual vivia, além da vida de privações a que se obrigava, foram deteriorando a saúde do garoto. Frágil, ficou doente e quase morreu. O que o salvou foi a fé em Nossa Senhora e a confiança profunda que tinha nela. Um anjo apareceu a ele em sonho e lhe deu a Eucaristia e a Virgem Maria também esteve presente e o curou ao colocar o menino Jesus nos braços de Stanislau. Em sua aparição, Nossa Senhora também o chamou para entrar na companhia de Jesus. Stanislau já tinha o desejo de ser um padre jesuíta e comunicou tudo à família que foi a Viena ver como estavam os filhos. Contou que queria realmente ser um sacerdote, porém recebeu uma grande resistência e oposição por parte dos pais. Tentou insistir, mas nada adiantava. A solução foi fugir a pé e vestido de mendigo, a fim de despistá-los caso o perseguissem. Foi de Viena, na Áustria, até Treves, na Alemanha, caminhando 700 quilômetros até a casa provincial dos jesuítas. O então provincial Pedro Canizo o recebeu bem e lidou com a reação da família, que ameaçou expulsar os jesuítas da Polônia se o filho não retornasse. Mas Stanislau decidiu ficar. Aos 17 anos, Stanislau foi a Roma com carta de recomendação ao superior-geral da ordem, São Francisco de Bórgia. Ele o enviou para completar o noviciado e os estudos de teologia no Colégio Romano. O jovem Stanislau passou nove meses com os religiosos. Ele trabalhava com eles, estudava e tinha uma dedicação e disciplina exemplares. Faleceu por conta de uma febre misteriosa em 15 de agosto de 1568, festa da Assunção de Nossa Senhora. A canalização veio com o Papa Bento XIII, em 13 de novembro de 1726, que escolheu esta data para a festa litúrgica para o padroeiro dos noviços. Santo Stanislau Kostika ensina que perseverar na via do amor, da virtude e da oração são atitudes possíveis de se fazer desde cedo. Ele prega com a própria existência que vale a pena se entregar ao amor de Deus. Tudo dar, sem reservas e para sempre. São Stanislau Kostika, rogai por nós. Amém. Oração. Com muita fé, façamos a nossa oração. Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Stanislau Kostika, rogai por nós. Amém.